Música A sensação de insegurança nas escolas de Araraquara foi debatida em audiência pública organizada pela Câmara Municipal com presença de vereadores, profissionais de segurança pública, representantes de instituições, estudantes, pais, mães e responsáveis por alunos A audiência foi convocada por meio de requerimento assinado por todos os parlamentares Embora nenhum caso de violência escolar tenha sido registrado em Araraquara, os recentes ataques em algumas cidades do Brasil e ameaças divulgadas pela internet preocupam a comunidade escolar O momento agora é de apreensão, preocupação, tranquilo ninguém fica, a gente vive um momento difícil em vários sentidos E essa questão da segurança, quando se trata de filhos, fica pior O pessoal da escola, o corpo docente, a direção da escola, tranquiliza a gente sempre Então eles tomam todo o cuidado possível Então eu tento passar para ela essa segurança, mas ao mesmo tempo conscientizar ela de que ela precisa ficar atenta Paula é proprietária de uma escola privada Ela relata que os alunos estão preocupados com o risco de que ocorra algum caso de violência A situação está muito difícil, especialmente para as crianças Eles são os que mais estão dando trabalho, principalmente porque eles não querem mais ir para a escola Estão se recusando, estão combinando via WhatsApp de faltar em determinados dias, que eles consideram os dias mais perigosos Alguns estão desenvolvendo síndrome do pânico, tanto dentro da escola como em casa Então nós tivemos relatos até de crianças com doenças como o sonambulismo Que voltou a aparecer a doença só por conta desse estado de estresse em que a criança está vivenciando Então o terrorismo mental que aconteceu na cabeça dessas crianças foi terrível O dirigente regional de ensino, órgão da Secretaria Estadual de Educação, explica quais procedimentos estão sendo adotados pelas escolas estaduais Nós temos orientado as escolas de que diante de qualquer ameaça que eles tenham recebido Naturalmente que eles entrem em contato com a segurança pública, com 190, que é a polícia militar E todos os encaminhamentos são feitos a partir do registro de boletim de ocorrências Acionamos o conselho tutelar, as redes protetivas dos menores e adolescentes Nós acionamos o Ministério Público Mas, para além disso, nós temos conversado com os nossos diretores, com os nossos educadores E a gente tem propagado junto às comunidades escolares a ideia de que é preciso chamar a comunidade É preciso chamar os estudantes para que nós possamos trabalhar dentro da escola a cultura da paz Para que os pais verifiquem junto aos celulares de seus filhos quais redes sociais eles estão assistindo Quais grupos de WhatsApp eles estão frequentando Quais fake news eles estão ou não compartilhando Quais notícias são verdadeiras, quais notícias são falsas O que é que tem dentro da mochila desses estudantes O que é que eles têm levado para casa, levado para a escola O comandante da terceira companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior Informa que cada denúncia recebida é investigada pelo setor de inteligência Estamos tratando de maneira individual, buscando sempre identificar a fonte Para taxar uma credibilidade e aí sim, individualmente, decidir como vai agir Se vai envolver a Polícia Civil ou se vai simplesmente reforçar o policiamento Enfim, o que a gente tem orientado tanto para as escolas, para os diretores, para os pais, os alunos Enfim, é para que quando receberem qualquer informação que verifiquem a fonte Tentar chegar o mais profundo possível para tentar entender se aquilo não passa de uma notícia falsa Para criar esse alarde e essa sensação de insegurança E se de repente notar que realmente tem algum tipo de procedimento mais aprofundado Para que compartilhe com as autoridades Polícia Civil, Polícia Militar, 1 em 1 Hoje existem vários outros canais em que essa informação pode ser compartilhada O policial ainda apresenta dicas para pais e mães que notarem alguma diferença de comportamento por parte dos filhos Tem que ser observado se ele está passando por algum problema psicológico Se a mudança de comportamento estiver presente, estiver patente ali, deve ser investigado Por quê? Se está sofrendo bullying na escola, se está com algum problema psicológico, se está com algum problema pessoal E a partir dessa investigação, encaminhado para que seja recebida a ajuda devida De repente casos como esse, identificados de maneira prévia, contribuem muito mais do que uma série de outros fatores Nos quais a gente está pensando em investir O vereador Guilherme Bianco presidiu a audiência pública e fez uma avaliação positiva dos debates Que lotaram o espaço reservado ao público no plenário e no plenarinho da Câmara Municipal Foi um requerimento assinado pelos 18 vereadores que convocaram a audiência aqui Para chamar o conjunto da nossa cidade para discutir o que a gente deve fazer No ponto de vista de aumentar a segurança nas escolas E garantir a vida das nossas crianças, educadores e educadoras Na verdade! No ponto de vista de monitor Música 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 Música